O tolo que faz uma tolice pela segunda vez, é como um cachorro que volta ao seu vômito. Provérbios 26 e 11. Palavra de sabedoria não repita o mesmo erro. Olha a Bíblia aqui falando de uma maneira muito forte sobre pessoas que vivem caindo na mesma armadilha, sobre pessoas que vivem cometendo as mesmas loucuras, errando uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. A Bíblia está fazendo uma comparação bem forte, bem nojenta também, tá? E eu posso falar sem medo de errar porque é a Bíblia Sagrada. Então, me perdoe você se está tomando seu café da manhã ainda. Eu acredito que não, já são bem quase dez horas da manhã. Também não tem ninguém almoçando nesse horário, espero eu. Mas a Bíblia está falando sobre uma característica desagradável do cachorro. Eu amo cachorro. Quem me conhece e acompanha as minhas redes sociais sabe que eu sou uma defensora dos animais, eu sou uma admiradora dos animais. Eu não tenho só cachorro, eu tenho cachorro, eu tenho papagaio, né? A gente tem gatinho, a gente tem hamster, tem porquinho da Índia, tem galinha, tem cavalo. A gente gosta de verdade. Eu e toda a minha família, a gente gosta de bicho de verdade. E de cachorro em especial, né? Cachorro acredito que é preferência de todos, que é um animal que se doa, que não espera nada em troca, é um animal que sempre tem carinho para dar. Mas o cachorro, ele tem essa característica mesmo desagradável. E eu acredito que se você tem cachorro e se você convive no meio dos cachorros, você já deve ter pego alguma vez o seu cachorro nessa situação complicada, né? O cachorro, ele é assim. Se algo faz mal a ele, se algo faz mal ao seu organismo, ele vomita, né? Ele bota para fora, igual a gente. Só que a gente repudia o que a gente colocou para fora. O cachorro, não. O cachorro, ele come o vômito dele. É algo natural, né? Dentro do instinto animal. Mas aí a Bíblia está fazendo essa comparação e de uma maneira maravilhosa, eu posso dizer assim, para a gente entender a natureza do pecado, porque o pecado nos faz mal. E também entender a malgeira que é a gente voltar para o pecado. É isso mesmo que acontece quando nós repetimos o mesmo erro. A gente volta para o vômito. Vou precisar usar essa palavra algumas vezes no Minuto de Sabedoria de hoje. Entenda, o organismo colocou para fora porque faz mal. Obviamente, se fez mal, não faz nenhum sentido comer novamente. Além de ser nojento, é algo que faz mal. Mas o cachorro vai lá e come de novo. Então, amada, a Bíblia está dizendo, ó Clarice, é vergonhoso aí para você ter a mesma relação com o pecado. Agir da mesma forma em relação ao que te fez mal. Ah, meu Deus, que coisa boa se a gente aprendesse a olhar para o que nos fez mal como um vômito, que nós deveríamos sair de perto e não querer mais conversa. Como seria bom se a gente tivesse essa sensibilidade, mesmo nojo, daquilo que fez mal para a gente, que a gente tem de um vômito? Posso usar essa expressão? Porque quando a gente olha para o vômito, a gente diz, meu Deus do céu, sai de perto, ninguém aguenta o cheiro, ninguém quer ver. Eu queria ter esse mesmo nojo do pecado. Queria que todos nós estivéssemos, seríamos felizes, seríamos abençoados. E a gente luta todo dia para ter nojo do pecado. Nojo, nojo, nojo. Nojo do que nos fez mal. Sair de perto, daquilo que a gente sabe que atrapalha, atrapalha o nosso casamento, nosso relacionamento, aquilo que atrapalha a criação dos nossos filhos. Quando eu falo em voltar ao pecado, eu falo de uma tremenda desgraça para a nossa vida. Um dia nós já estivemos nele. Éramos dominados por ele. Chega Deus, com seu amor, com a sua graça, nos limpa, nos purifica a partir do momento que eu digo, eu aceito e vivo uma nova vida. E aí, se eu voltar, amado, para essa vida, eu fico igual um porco que volta a lama. A Bíblia também usa essa expressão, como um porco que volta a lama. Um porco limpinho. Meu pai, pastor Francisco Técio, ele já criou um porquinho. Ele tinha um porquinho que ele quis criar, né? Aí ele dava banho, colocava o porquinho na cama. Acho que ele era pré-adolescente. E eu cresci ouvindo essa história. Aí ele disse que ficava desanimado, porque ele deixava o porquinho bem cheiroso e o porquinho voltava para a lama. Não tinha jeito. Será que a gente está agindo assim? Eu olho para a Bíblia e eu vejo Judas. Judas Iscariotes. Foi retirado do lamaçal do pecado. Foi resgatado por Jesus. Foi um dos doze apóstolos de Jesus. Jesus honra Judas. Jesus ama Judas até o fim. Só que Judas, que foi lavado da podridão, ele troca tudo o que lhe foi feito por trinta moedas. E ele retorna a lama com um beijo no mestre. Ele permite que Satanás entre nele. Ou seja, ele vomitou o pecado, mas depois ele disse, não, eu vou comer desse pecado novamente. Veja a natureza do ser humano. E é assim, amado, não só quando se trata da nossa busca por Deus, de estar perto dele e distante do mundo, mas em tudo. Quando eu insisto em cometer os mesmos erros, por várias vezes, por exemplo, cuidar da nossa saúde. A pessoa está lá, vivendo sua vida e tem um ataque cardíaco. O que acontece? Ele passa por uma cirurgia, cirurgia de safina. A pessoa agora fica toda animadinha. Não vou cuidar da minha vida agora, porque quase que eu morri. Aí o que faz? Aí ele vai e procura um programa de nutrição, ele vai se exercitar, compra uma esteira, vai buscar aquele pão, aquele pão árabe, negócio sem fermento, sem glúten, sem lactose, sem não sei o que, com chia, com não sei o que. Eita, que é um programa lindo, né? E ele planeja ali o que ele vai comer, faz um prato de alface. pronto. Aí passa dois meses, três meses, nenhum episódio ali de dificuldades em relação à sua saúde, nenhum angina. E lá está ele de novo, parado. Parado. A esteira virou cabide. Está comendo igual um condenado. pão, queijo, salgadinho, biscoito, chocolate, Coca-Cola. Voltou ao vômito. Se esqueceu daquela dor. Entende? Se esqueceu de como aquilo lhe fez mal. Ele está comendo novamente o veneno que quase lhe matou. É o cão que volta ao vômito. Você está entendendo? Que isso se aplica em muitas áreas da nossa vida? Lembre-se desse cachorro comendo vômito, para você entender a natureza do pecado, e como nós nos debruçamos sobre ele. Nos deleitamos nele. A gente se esquece do que aconteceu. O cachorro esquece que fez mal para ele. Ele vai e come de novo, está lá. Um marido que traiu a sua esposa, ele vai lá, quebra os votos matrimoniais que ele fez diante de Deus dos homens, e diante da esposa, se agarra com outra, vai para os braços de outra, trai a sua esposa e a sua família inteira, porque é uma traição da família, não é só traição à mulher. Trai a família, trai os filhos, trai a sogra, trai o sogro, trai todo mundo. Aí a mulher pede sabedoria a Deus, ele pede perdão, se arrepende, a mulher perdoa, vem para casa, meu filho, aqui é o seu lugar, vamos restaurar a nossa família, eu quero você comigo, vamos ser felizes juntos, vamos. Aí, meu irmão, não pode dar aí um tempo e, de novo, aquele que foi perdoado, vomitou o que lhe fez mal, fica lá rodeando o vômito, e volta a comer do próprio vômito, cometer o mesmo erro, é um tolo, é um insensato, a Bíblia está dizendo, é um infeliz, porque nunca vai ter felicidade, vivendo dessa forma, é o Senhor quem diz, o homem, ele tem que ter a disposição, de dar a vida, pela sua esposa, pela sua mulher, isso é entrega, a partir do momento, em que você, se une, a alguém, e o homem, ele tem essa característica especial, ele é o cabeça, ele é o protetor, ele é o provedor da casa, então ele tem que dar, a sua vida por ela, pela sua família, e muitos homens aí, desonrando, o papel que Deus lhe deu, comendo o vômito, você está comendo o vômito, viu, você está comendo o seu próprio vômito, cometendo o mesmo erro, mesmo erro, desgraçando a sua vida, se desmantelando lá por dentro, adoecendo emocionalmente, porque isso te adoece, e isso te adoece, amado, amada, eu dei aqui alguns exemplos, dei alguns exemplos de, pessoas que estão, cometendo, os mesmos erros, é aquela amizade, que você disse, eu não quero mais, porque não agrega, está me destruindo, e você rompeu por um tempo, mas, já está você de novo aí, aquela amizade, que te leva para a bebida, para as drogas, que não tem nada de bom, para te acrescentar, só para te roubar, está comendo o vômito, está comendo o vômito, amado, amada, eu finalizo, essa mensagem, perguntando a você, que imundice, que você vomitou, e você lançou fora, pela graça de Deus, qual foi a tolice, a loucura que você fez, e você vomitou, disse, eu não quero mais, isso está me fazendo mal, o que será, será a pornografia, a bebedice, a glutonaria, a prostituição, você ainda sente o cheiro do vômito, você volta para ele novamente, fuja querido, fuja de tudo, o que te atrapalha, na tua caminhada, se você permanece, perto da imundice, e o teu coração imundo, quer voltar a se deleitar nela, somente pela graça de Deus, somente pelo arrependimento, verdadeiro, genuíno, legítimo, o homem, ele, é salvo da sua tolice, que nós possamos ouvir, o nosso salvador, e a sua voz, dizendo, meu filho, se limpo, ser limpo, se você, teve algo na sua vida, que te fez mal, e você vomitou, deixa a sujeira lá, siga em frente, e não repita o mesmo erro, que Deus te abençoe querido, que Deus te abençoe querido, guarda essa palavra, aí do teu coração, e setuma a bênção, para a glória do nome, do Senhor Jesus, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe querido, Deus te abençoe querido,